Momento Saúde Vamos ver então como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão pra gente. O Ministério da Saúde já distribuiu até agora mais de 96.954.000 doses de vacina. Dessas doses, 67.482.000 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose ultrapassam 45.376.000 e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina superam 22.106.000.